Alô? Oi, Léo, sou eu. A mamãe não larga esse telefone. Com licença. Oi. Você já voltou de São Paulo? É, Olivia, eu achei que fosse chegar mais cedo, mas não deu. Acabei chegando só agora. Tudo bem, deixamos nosso encontro pra amanhã. Escuta, Léo, eu tive pensando, eu acho melhor você falar primeiro com o Alex, o avô das crianças, porque ele que é a pessoa-chave nessa história toda. Tudo bem, Olivia. Eu sigo as suas instruções. Eu tô vendo que eu vou ter problema pra resolver isso, né? Eu não posso ficar no Brasil mais de dois meses. Compreendo. Não. Não, tudo bem. Então amanhã a gente conversa sobre isso. Tá. Tá. Tá boa noite, tchau. Léo. Eu não acho que você deva se envolver com esse filho antes de se entender com a Alice. Se a situação já está difícil agora, vai ficar muito pior quando ela perceber que foi a última a saber. É, vó, já consigo imaginar a tempestade. É inevitável. Abra o jogo com a Alice. Quando isso aconteceu, ela não existia na sua vida. E esse filho, você só está descobrindo agora. Divida com ela essa descoberta. Por mais que ela se aborreça, eu não vejo outro caminho. Sabe o que é, vó? É que esse é um assunto meu. Isso é uma dor particular que eu não tenho vontade de dividir com ninguém. Se pretende, como me disse, levar esse filho pra viver com você, como vai esconder da Alice? Como vai casar-se com ela e não contar quem é essa criança? Não, vó, claro que não. Eu sei que eu tenho que contar. Mas deixa eu conhecer o menino primeiro. Tomar pé da situação. No seu lugar, eu não inspiraria nada. Contaria imediatamente. Hortência. Léo, eu deixei umas compras numa loja e eles vão me mandar pro seu escritório amanhã, tá bom? Tá bem. Ai, Hortência, é uma pena não ter ficado pra ter se alimentado com mais calma. Ô, Léo, se der algum problema, eu pego um avião e volto lá, tá? Tudo bem, Alice. E por que anteciparam a volta? A pergunta é pro seu netinho. Estava lá, mas com a cabeça no outro lugar. Nem no restaurante que eu mais queria conhecer, que todo mundo diz que é o máximo, ele me levou. Aí, vó. Olha aí. Olha aí.